Terça-feira, vídeo novo no canal, graças a Insider. No final do vídeo, a gente vai te dar uma dica de moda. Jogo das frases! Quem joga? Daniel e Gustavo. Daniel e Gustavo jogam. Isso, isso. Vocês botaram papeizinhos com coisas escritas dentro da caixinha. Qual caixinha que nós vamos pegar? Azul. A caixinha azul. Vai pegando a caixinha azul aí, né? Cada um vai pegar duas frases, pega dois papeizinhos aí, bota no bolso sem ler. Sem ler. Isso, bota no bolso sem ler. Durante a história, eles vão ter que pegar essas frases e botar, inserir essa frase no contexto. Tem que fazer sentido. Eu quero saber de vocês da plateia o nome de um grupo de WhatsApp, que o nome... Mas sem ser família feliz. Vamos lá. Afte dos cria. Caraca, de onde veio essa gíria? Afte dos cria. Então tá bom. O tema tá lançado. Alguém precisa explicar pra ele ou não? Não, ele se vira, né? Afte dos cria. Valendo. Essa festa tá ótima, né? Tá ótima, não tá? Eu só trago meu bebê pra essas baladas, só. Eu também. A minha mulher tá trabalhando agora à noite. Aí eu fico traita direto. É, mas não dá pra gente ficar cuidando do bebê em casa e não aproveitar a vida, né? Ou dá um beberão de vodka, se faz favor, pra Anne. Eu vou querer um leite e vou querer um mojito. Isso. Dá uma ladeira. Por favor, os dois dá uma ladeira. Ele adora mojito. É. É muito legal saber que criaram uma festa só pra quem cria, né? É, não é? Eu nem sou. Eu nem sou o pai. Você não é o pai? Mas eu tô criando. Obrigado, viu? Pai não é quem tem ganho, é pai quem cria. É quem cria. É o pai. Pai dele fugiu. E a gente tá no after dos... Cria. Olha quem vai querer mojito, quem quer mojito, quem quer mojito... Ai, bebê, bebê, bebê. Quem é o bebê, bebê, bebê? Quem é o bebê, bebê, bebê? Olha, eu preciso te contar uma coisa, viu? A coisa que eu mais gosto de cuidar de bebê é o seguinte. Eu quero o divórcio. Mentira. Pra mim... É que agora a gente tem que dividir com as mulheres a função de fazer isso. Mas eu gosto tanto de cuidar que eu quero o divórcio. Eu também. Cara, eu já sei dar de mamar. Cara, eu também. Eu já sei o que trocar a falda. Eu comprei peito de mentira, ele que mama. Então, eu tô pensando em chegar pra minha esposa e falar, eu quero o divórcio, não é? Eu também. Então é isso, cara. Cara, quer saber? Vamos fazer isso juntos. Você vai se divorciar da minha esposa também? Não, não. Falar com elas, elas são amigas. A gente fala, vamos divorciar. Sabe também por quê? Que é uma boa decisão. Já tava aqui, ela já tava ali. Tem um mosquito na sua orelha. Não entendi. Tira, 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 tira! Agora foi. E por isso que é uma boa decisão. Mosquito sempre traz futuro. Se não tivesse mosquito na sua orelha, eu não tomaria essa decisão. Caramba, que interessante saber que o mosquito é tão importante. Mosquito na orelha tem alguma coisa atrás da orelha. Não é uma pulga atrás da orelha. Não, é um mosquito! Ok, vamos contar então para as nossas esposas que pra gente... Chega! O seu bebê fuma. O meu fuma. Sim, sim. Querida, onde é que tá a sua esposa? Ela não quer participar. Tô convidando faz tempo. Como eu não faz tempo a jantar aqui em casa... Eu tava no banheiro. Vem a minha cadeira pro banheiro. Horrível. Até que enfim, eu nunca vi, vocês nunca quiseram que a gente jantasse junto. A gente tava numa festa. Num after. É um after, são seis da manhã, dois cria, né? Não, tô normal. Nós queremos o divórcio. Nós quatro. Vocês querem o divórcio? Divórcio pra sempre. Yes! Não acredito. Era tudo que a gente queria. Finalmente! Carrega nesse traste pra cima e pra baixo. Eu tô querendo que você fale... Nossa... Isso são os dois anos, seu merda! Jéssica! Tchau! Eu tô livre! Cuida da criança! Yes! Vou fazer um doutorado! Isso é criança! Jéssica! É isso, tchau! Tô livre! Cuida da criança! Vou beber! Eu achei que eu ia reagir diferente! Nossas respostas são muito diferentes! Ah, meu Deus, eu nem sou o pai da criança! Tô com um conflito! Calma, calma, você precisa ficar calmo! Nessas horas, pra ficar calmo, eu sempre lembro de uma coisa muito importante! Isso sempre acontece porque você é assim! Agora você vai falar isso pra mim? Exatamente! Eu vi que você deixou cair a criança! Foi um acidente! Acidente? Ela gosta do chão! Ela gosta? Tenho certeza que a sua criança ficaria melhor comigo! Pergunta pra ela! Pergunta pra ela! Bebe, bebe, diga bom, me não vou bebê? Não! Não? Você me fez tomar essa decisão porque você quer ficar com meu filho, é isso? Ele vai ficar mais seguro comigo do que com você! Eu sou a verdadeira pessoa que cria! Nunca mais confio em mosquitos atrás da orelha! Nunca! E última coisa... Por mim, a resposta é não! É, que delícia, que delícia! Vamos limpar o palco, preparar para o próximo jogo... Minha resposta é não, cara, isso é muito incrível! Vocês são ajudados por algum deus do universo do teatro do improviso? Tem uma entidade que escreve os papéis... Você quer comprar a Tech T-Shirt porque ela é anti-odor, ela desamassa no corpo, evita o amassamento, não desbota, você não sente aquele calor, aquela grudância... Além de ter todos os tamanhos que você pode vir a precisar, desde o PP até o XXGG! Eu uso o G! Eu também uso o G! Eu uso o M! M? Você não usava o G, tu me usava o G! Eu usava o G, mas agora eu emei! Eu tô jejando faz tempo já! Garanta a sua Tech T-Shirt, então, comprando pelo kit das Tech T-Shirts, você já tem o desconto dos kits e você pode usar o nosso cupom BARBIXAS, que vai dar mais 12% em cima do desconto que já tinha! Link tá na descrição do vídeo, hein! E o mais legal de comprar é por causa das cores também, né? Ah, cores, 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 cores! Senhoras e senhores, montagem! A gente tem que avisar que eles não sabem dançar. O que é isso? Tô louco!